Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. Portugal suspende voos com o Brasil. Com a situação no país da COVID-19 fora de controle, Portugal suspenderá os voos com o Brasil a partir de amanhã, 30 de janeiro, até o dia 14 de fevereiro. Há apenas voos humanitários para efeito de repatriamento de cidadãos portugueses ou aqueles que possuem autorização de residência na terrinha. Os voos entre Portugal e Grã-Bretanha também estarão suspensos. Entretanto, as fronteiras dos países membros da União Europeia seguirão abertas. A situação em Portugal é dramática. De acordo com o site do Diário de Notícias, somente de ontem para hoje são 7.605 infectados, metade do total do dia com 15.073. Nas últimas 24 horas foram registradas 293 mortes. Hospitais da Grande Lisboa estão na sua capacidade máxima. Sempre busca-se hospitais com mais camas disponíveis. A ministra da Saúde, Maria Temido, solicitou aos hospitais de Lisboa, nesta fase da pandemia, que todas as camas fossem disponibilizadas. Inclusive, o governo português solicitou ajuda ao governo alemão para transportar pacientes não infectados com a COVID-19 para hospitais alemães. A ideia é liberar o maior número de leitos possível nos hospitais portugueses. Já não é a primeira vez que os alemães deram uma mãozinha para os colegas europeus. Na primeira onda de infecções da COVID-19, aqui na Europa, hospitais alemães receberam pacientes franceses e italianos. Hospitais austríacos também receberam pacientes italianos, especialmente os que estavam na fronteira. Mutações, o X da questão. O microbiologista brasileiro da Fiocruz, Felipe Naveca, coordenou o sequenciamento da SARS-CoV-2 à COVID-19, a chamada B.1.1.28. Essa apresenta as mesmas características infecciosas da mutação britânica, o B.1.1.7. Aliás, por conta desta mutação, vários países europeus encontram-se em lockdown, inclusive Áustria, desde o Natal. Com o governo brasileiro negacionista não toma nenhuma medida de contenção do vírus, pode haver a possibilidade de outras mutações, como a própria Fiocruz alerta. Também, uma parte da comunidade brasileira que vive fora continua viajando de férias, entre aspas, para o Brasil, ignorando a situação de pandemia. O Drica Ribas vem acompanhando as discussões de grupos de brasileiros aqui na Áustria. Uns se assustam ao receber a visita das autoridades para comprovar a quarentena obrigatória. Outros países falam sobre a proibição de voos do Brasil, como a Alemanha. Esse sim, ainda com voos diretos. A imprensa germanofola já fala, inclusive, da mutação brasileira. Este foi um podcast do blog do Drica Ribas. Se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil-Europa, não deixe de seguir o blog, o www.dricaribas.com. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.